Olá, dinâmicos e dinâmicas, a todos um grande abraço. Vamos falar nesse vídeo sobre Luan, o atacante que estava no Palmeiras, retornou à vitória semana passada e vive um brólio na justiça em relação ao futuro dele. Vou explicar a respeito do que está acontecendo e relembrar alguns fatos que ocorreram há algum tempo aqui no canal do Dinâmico, né? Os fatos ocorreram no Palmeiras e no Vitória, mas eu vou explicar aqui no canal do Dinâmico, ficou meio ambíguo aí. Antes, se inscreva no canal do Dinâmico, se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like, tá legal? E comente também a respeito do Luan, o que é que você acha. Não deixe de comentar, não. Vai lá, deixe um comentário sobre o que você acha do Luan, se você ainda tem expectativas. Se quiser aguardar sobre o vídeo que eu estou, trazer as informações e comentar depois, fique à vontade, mas não esqueça, não, tá bom? E, por gentileza, compartilhe. Não é uma live, né? Pelo amor de Deus, compartilhe o vídeo. Compartilhe o vídeo, meu povo. Enfim, vocês sabem que é para fazer, sempre que a gente pede, se assim você quiser. Bom, antes de a gente falar sobre o Luan, deixa eu agradecer aqui aos patrocinadores do nosso canal. A betinacional.com está conosco, então agradeço demais a betinacional.com. Acesse o site, conheça se você não conhece ainda, se cadastre com o código Dinâmico, e todo final de mês, como está escrito aqui, você vai concorrer a uma camisa oficial do Vitória, tá bom? Todo final de mês, até o final da Série C, beleza? Essa é a especificação. E também Street Games e informática, do meu amigo Luan, Lucas. Luan é o assunto. Lucas Silva, da Street Games. É o homem, mas não troca o nome. Arroba Street Games, underline oficial. Você pode conferir lá. Show de bola, qualidade máxima. Tudo que precisar de informática e games é na Street Games. Vamos lá. Antes de nós falarmos a respeito do que está acontecendo, né? Sobre o presente, eu quero mostrar para vocês os números do Luan. Esses números aqui, que você está vendo na tela, são do Luan. Deixa eu só dar uma aproximada maior para melhorar aí a visão da galera. Bom, perceba que ele só atuou 43 minutos pelo Palmeiras. E antes, isso aqui é 2018, mas é 2018, viu? Porque ele jogou pelo Vitória. Em 2018, o Luan fez boas partidas pelo Vitória. Chegou a ir para o 2019, se recuperar de algumas lesões e jogar duas partidas. Mas depois ele teve uma grave lesão. Vejam vocês. Deixa eu voltar aqui para explicar melhor. Para não ficar um negócio perdido, né? Quando o Luan teve a lesão no joelho, na metade da recuperação, ele foi para o Palmeiras. Onde lá iria finalizar o tratamento por empréstimo. Ele foi por empréstimo, né? E ao finalizar o tratamento, o Palmeiras poderia adquirir ele, por exemplo, por um determinado valor. Por falar em valor, o Palmeiras pagou 3 milhões de reais por 15% dos direitos econômicos do Luan Silva. Naquele processo de recuperação, lembro bem que o Luxemburgo botou ele em campo contra a Ferroviária. Ele jogou bem, rapaz, a partida, mas depois se lesionou de novo, dessa vez a coxa. Depois passou por novos processos no joelho, por aí vai, né? E aí o espectador toca, mas a gente continua. Porque comigo não tem besteira, não. Então, assim, tempo foi e voltou. Deixa eu mostrar aqui de novo. O Luan não joga desde 2020. E nessa oportunidade, ele atuou em apenas uma partida, 43 minutos em uma partida, o jogador Luan Silva, né? Num tempo muito baixo, assim, vamos dizer. Bom, hoje, qual a informação? Que eu acho que é o que você está esperando, né? Em relação a esse vídeo aí. Qual a informação, né, Somatos, que você tem em relação a Luan Silva? Hoje você disse que ele está próximo do retorno. Semana passada, Luan Silva chegou aqui ao Barradão, onde foi ao departamento médico para fazer testes físicos, testes médicos também, né? Clínicos. E tomei conhecimento, isso aí foi informação que foi me dada, não sou médico para olhar o que aconteceu, né? Para ser um especialista na área, mas confio nas nossas fontes. E tomei conhecimento que o departamento médico do Vitória esperava o Luan Silva numa situação muito pior do que viu, ou pior do que viu. E se espantou positivamente em relação ao que viu o jogador. Ele, meu povo, estava no processo de recuperação com um médico lá em São Paulo, ficou meses tratando, veio para o Salvador, fez esses testes e o que aconteceu? Cadê o Luan Silva, Anderson Matos? Voltou. Ele voltou para São Paulo, pois, de acordo com o departamento médico do Vitória, faltam alguns detalhes no corpo do Luan, na parte física do Luan, para que ele possa ser reintegrado ao elenco rubro-negro e iniciar a fase de transição. Ele ainda tem um embrólio na justiça com o Palmeiras, inclusive, pois, não sei se vocês se lembram, Luan Silva entrou com a ação na justiça, pedindo para ser reintegrado ao elenco do Palmeiras, que ele ficou há muitos meses sem receber. Palmeiras não botava ele no elenco, Vitória também não, Palmeiras não pagava, Vitória também não, ficou nessa. Aí está na justiça, correndo, inclusive, e a gente aguarda aí a solução deste caso. A atualização, de fato, é esta. Luan Silva retornou para São Paulo para passar mais 60 dias, ou seja, ele está mais próximo do que antes de retornar ao gramado. Não vai voltar esse ano de 2022, porque a competição, a Série C vai acabar em outubro, no meado de outubro é a final. Se o Vitória não passar para a final, ficar só na segunda fase, e se Deus quiser subir, e vai acontecer isso para a glória de Deus, o rubro negro acabaria no final de setembro, por exemplo. Mas eu acredito aí que vai acabar no final de outubro, porque Deus é bom. Então, assim, com relação a Luan, são essas informações. O atleta está num estágio muito avançado para o retorno, muito jovem ainda, 23 anos somente, uma qualidade absurda que acompanhei na base, e também no profissional até começarem as lesões, mas eu ainda acredito, e falei isso, inclusive, ao jogador, há um mês, mais ou menos, eu falei para ele, um dia você vai contar o seu testemunho, Luan Silva, de que você se recuperou, e vai servir de exemplo para muitas crianças que vão começar. Tenha fé que isso vai acontecer, né? Então é isso, gente, sobre o Luan Silva, torço para que dê tudo certo para ele, que ele consiga o retorno. É um jogador que vai ajudar o Vitória no ano que vem, quando voltar. Claro que não vai ser o mesmo início, vai precisar de um tempo, entra um minuto aqui, outro ali, mas quando começar a dar a liga, meu amigo, minha amiga, tenha certeza que o Luan Silva vai ser um jogador que vai ajudar bastante o Vitória, e a gente vai sempre monitorar para deixar você informado, né? Para te atualizar com relação a este jogador, beleza? Só um resuminho, ele voltou para São Paulo, vai fazer mais uma vez um tratamento com um doutor especializado nesse assunto, eu esqueci o nome dele, não quero citar um outro nome, para daqui a pouco não errar, e aí quando retornar, vai ser reintegrado ao elenco do Vitória, inicia a fase de transição até poder ser integrado ao elenco de verdade, treinar normalmente e ser um reforço aí para João Bursi, porque imagino eu que o João Bursi vai continuar no Vitória, né? Porque é bom para ele, bom para o Vitória também, né? Não sei para quem é melhor, porque essa parceria deu muito e muito certo. Tá legal, gente? Não deixe de deixar o comentário, né? Desculpa a redundância aí, mas comenta aí sobre o Luan Silva, sobre esse vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito, deixe o like e vamos para os próximos vídeos sempre, né? Acompanhe o canal do Dinâmico, graças a Deus e a ela aqui, ó, Volt, estaremos no jogo Vitória e Figueirense, muito obrigado a Volt, nosso patrocinador, estamos usando o Volt aqui, mas são camisas que a gente já tinha adquirido antes de fechar essa parceria das viagens, especificamente, beleza? Vou ficando por aqui, minha rapaziada, agradeço também a Geraldo, alô, Geraldo, do Gully, do Restaurante Gully, liga para lá, gente, segue o Restaurante Gully no Instagram, é fácil, Restaurante Gully, com dois L's e Y, né? Arroba Restaurante Gully, fica no Shopping Caboatã, no Imbuí, também está conosco aqui, patrocinando o canal do Dinâmico. Jorge Reis, da Esporte Shop, ó, um beijo, grande rubro negro, esse é vitória, Geraldo também, estamos juntos nos próximos vídeos, gente.